Memes com finais inesperados Aqueles que são divertidos Que a gente assiste e fala Uau, o que vai acontecer aqui? E não acontece o que a gente quer É, bro Vai cair na água Mas pera isso Aquilo é um cachorro, é um macaco É um macaco, né? Mas é um macaco de verdade ou é um macaco embalhado? É um macaco com o nariz de cachorro? Eu não tô entendendo nada Eu acho que é uma escritura Eu não sei o que é isso, é estranho, né? Bicho estranho James Bond Muito bom, muito bom Vou ouvir, vou ouvir O cara de meu grilo Que nojo, mano Uma sujeira Resolveu o problema Resolveu Nossa, a doença vem como? O cachorrinho tá ali pra peidar Mentira, cachorro Amor Final inesperado Era a velhinha jogando um frifa no tablet dela esquentando Ela colocou o ventilador pra esfriar o tablet Essa velhinha tem dois mil e cinquenta e nove E aí o cachorro deu aquele pum Não, mas posicionaram o cachorro ali pra ele soltar pum Foi na maldade Mas tá bom Você posiciona o cachorro pra soltar Qual a cena do cachorro pra soltar pum? Parece que é frequente É frequente Toma Ele não quer carinho Ah, esse vídeo é muito bom E o bichinho sai gritando ainda Rindo dele Muito bom Porque ela foi embora Ela desistiu No jogo de xadrez Ela falou assim Eu vou atacar essa peça Você vai bloquear ou vai correr E ela saiu correndo Ela correu? Então, em vez dela correu com a peça Ela correu Ela saiu correndo Muito boa vista É um cachorrinho, roubou E aí, Britney Britney, Britney Eu tenho que ir para trabalho Então, nós vamos ter que perder o Sonic hoje Desculpa Desculpa Eu não entendi o que ele falou Mas ele falou Tava escrito que ele ia quebrar o coração da namorada dele Por que a namorada dele está de Sonic? Mas é um Sonic muito feio Mas ela está muito triste De Sonic É um Sonic muito triste Ela está triste Ela está triste Coitada 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 Parece que ela está muito boa Ela adaptou Ela fez um adaptador de Hashim Mano, essa mulher está vivendo em 2058 Olha isso Ela juntou um pau no outro No pano Dobrou E agora ela consegue pegar Comprei Olá Gênia Uma gênia Muito bom Oxi Era filtro Um gatinho Que pequenininho Mamá Será que o carro está quente o suficiente para fritar o ovo? Ah, mas ele ia para o carro antes Ah Ah, ele vai cair Final inesperado, né? Ele não pode cair Ele vai voar Não caiu Não teve final Foi inesperado Não teve final Ai Ah E aí depois disso ele foi expulso, né? Provavelmente E se ele erra? Não, ele erra Então Ele está perguntando Ó, vou traduzir para você aqui Perguntando para ele A China é segura? Estou andando aqui na China à noite Eu sou um China vlogger Aí eu já não sei Aí cagou Atualmente Ando pela China Muito, muito tranquilo Muito, muito tranquilo Com a minha carteira Não sei o que está falando Ah Que inveja que eu fiquei aqui Mano, agora Eu não entendi Mas eu acho que ela deve ter Muito carrinho De churrasquinho Que roubou a carteira dele É E eu adorei Eu queria um churrasquinho No espinho Ó Ele pegou o ovo Ah, é isso que eu estava Você lembra de um vídeo Que a gente viu? Sim, que ele segura com cuidado É Ai, vai estourar Ah Mas e depois, né? Ela foi fazer o teste Ele morde com cuidado Mas não falou o resto Vamos fazer o teste com a paçoca? Você já viu quanto está A bandeja de ovo? Não, quanto? 30 real Aonde você viu? Vi aí um meme por aí Um meme? Ou foi o Casimiro que falou Escutei isso aí faz 3 dias Ó Que? Fala dele A criancinha é boa Não, já coloca na escolinha Fala dele Já coloca na escolinha Olha Que criancinha boa Pela É o Wilson É o Wilson Nossa senhora Muito bom, muito bom, menino Minha apresentação O que é blocofobia? O que é blocofobia? E aí virou um quadro ali Um quadrado É, um bloco Que isso, mano Ele está jogando os peixinhos de volta Ele foi alimentar os peixinhos Os peixinhos Quanto peixe Nunca vi tanto Os peixes estão com fome, né? Pô, não morda o dedo não? Não sei Ele está feliz Mano, passou um fura A televisão está de ponta cabeça Não é possível Não foi o cachorro que fez isso Um cane Mal, pariu Olhar o dedo não Ficou muito bom Quem fez esse crime? Ele pegou! O cachorro fez um gank? Esquilo? Esquilo é fofinho, mas esquilo é rato gringo, né? É, rato gringo Tem ratos gringos que são melhores que a gente Muito mais fofinho o esquilo do que a ratazana Que aparece aqui em São Paulo, né? Estou hungry? Foi aqui na Índia? Ah, Nen, olha que bonitinho Rapazada, o link na descrição Não esqueça de deixar o like não, beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau